Eu vou titir, eu vou titir Fica atirar o cruz, o control aqui Fica atirar o cruz, o control aqui Fica atirar o cruz, o control aqui Isso é de 80 agora, gente, me respeita Aqui tá 90 Tá 80 Eu não tô vendo você jogando, Clit, só tô vendo... Do salário do trabalho Eu tô editando aqui ainda Ah, tá Entragar o salário do trabalho Só pra fã do gol O que você tem? Ambulância besta Isso é alto Ele é o caminhão mesmo Olha lá, igual tá aí na tela, tá vendo que tem um discordzinho ali do lado Aí tá com a sobreposição ativa Se eu quiser, por exemplo, transmitir a tela É só apertar SHIFT Aí já abro assim, você precisa minimizar o jogo Meu ovo, meu ovo Vocês estão usando o caminhão aí os caras Eu tô com o meu Ai, não vai virar não Será que é o mesmo do meu? Não sei Não, o meu é ovo Vocês estão muito longe Vocês estão muito longe? Pera aí que eu vou abrir o portão pra mulher ali Quando ela chegar já tá tirando Uhum Atenção Não capazes Nós quero ir dando sinal de luz para para diminuir Eu não vou diminuir não, moço Eu vou até para arrombar Vou diminuir a luz em casa Atenção Não é um P3 não né A ambulância besta É a ambulância besta Atenção É isso Espera aí Estou chegando Estou levando Seja do jeito que for Eu só quero esse, oh 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 E os caras não avisam se tava no caminhão do outro lado, se tava no carro Atenção, você já passa a velocidade de saúde? Obrigado Pra nem saúde tem que tomar um cafezinho do mundo Desde quando o café é sinônimo de saúde? Exato Café é saúde E do pé GMP que agora eu entendo de novo Únimo de saúde é cerveja Também, outra coisa muito boa Vocês sabem como diz o Chico Sais Uma cerveja antes do almoço é muito bom pra ficar pensando melhor Só que a gente pensa que almoço é da hora E esquece que ele tava no almoço A gemita Vai cantinho Meu jogo ganha trava Meu jogo ganha trava Meu jogo ganha trava E o cara do nada virou Tá vendo a Katia e falou E ali da K Vou entrar no meio do mapa Eu até falei gritar no mapa tem iniminha aqui ó O meu jogo travou O meu jogo travou Eu tô ligado É só S É só S É isso Vão sair mais quantos Vão sair mais quantos Não O cara não para não Eu estou andando com a lei meu chapa Que lei moço A gente é caminhoneiro sem lei E ai Pisa o pé nessa porra ai Meu irmão A gente é muita gente A gente é muita gente Tem que pegar as pregas sem ser percebido Suas pregas também Deixa eu quebrar ai As pregas são feitas para ser quebradas Caralho Essa é nova Que tamanho você no dia que era já hein Olha o matão Vem gemita ai ó Tá vendo não passa de muita passa Retombar Vai Cleitinho chama outra passagem Cleitinho desgraçamente Vai vim Você tem a preferência Ah não vou não Vou carregar Vou carregar Vou carregar Vai que eu encontro o PRF ai Cleitinho fez o que? Capotou? Eu bati no fundo seu ai Deu Bati engraçado que eu bati de vergazinho Deu sei lá Mil de dano Eu nem vi ai Meu caminhão tá meio ruim Mas a gente tá indo pra onde hein? Ah eu to brincando aqui véi Cês tão demorando ai ó Nota um ar aqui que não da pra Aproveitar que caminhão na minha Cleitinho Cleitinho tá onde? Tá batido Não viu que ele bateu então? Vi não Vamos nessa Olha o homem dele aqui véi Meu Deus do céu Tô chegando ai Tô chegando ai Espera ai que eu tô chegando Tô levando Oxe do nada ficou escuro aqui Cê viu que é minta? Eu não vi nada não Ficou escuro? Como é que você quer ver? Eita ficou escuro ai Ficou escuro ai Meu jogo foi topar 8 e 56 da manhã Nossa se fuder 12h35 da tarde tá escuro Não tô nem muito Cê tá tremendo ai Porra é essa né? Cleytinho deu o Cleytinho deu 1 Carregou o jogo porra Aí Carregou o jogo? Mal jogando né Cadê vocês seus porra Cês tão onde aqui? Não é vem correndo ai que dá tempo e aí tinha que ir devagar demais por oi F9 tá vendo aí esqueça isso eu encontro uma nova roda ah não tem que passar arregaçando ali gostaria de ver você nem também gostei mais eu tô atrás não sempre me importe calma mesmo eu cheguei quer dizer eu tô atrás de vida olha ele segura gente eu tô vindo olha aí arregaceira já fui muito aí o meu Deus qual o botão de começar a live mesmo eu tô perdendo o outro grito ah é porque control f10 oi F10 isso foi foi o que a palavra é uma catedral em nova é da cena porra aí vai para a cena inicial da live tá ligado a gente vai dar a casa daqui a verdade é F11 né mentira velho já tô conhecendo a estrada aqui já velho Cleitinho você não fez isso não velho a serra do Marçal velho eu preferia ir lá naquela naquela estrada ruim lá do que esse aqui velho velho mas agora a gente tem controle na época a gente tava jogando no coisa seu cu que eu tinha contado naquela época então na época não tinha controle eu partiu o serra do Marçal fazer o que né Serra do Marçal Marcão Serra do Marçal trecho Vitória da Conquista Itabunda TV também com tudo ali vai virar? Vai lá da tombadona já tá lá Tá 186 e pronto pra matar Já passei aqui já pô De ônibus né na vida real Não de carro, de ônibus, de caminhão De ônibus, de ônibus De ônibus, de ônibus De ônibus, de ônibus De ônibus, de ônibus Ai agora é bonito a serra do Marçal Os caras capricharam, ficou bonitão É, fizeram bem feitos Atenção, não ultrapasse É até umas marcas de pneu Foi quando eu passei aí Se foi nós jogando aquele dia lá Perdendo o controle tudo Ai meu caminhão, ui Ficou uma puxada de lado e foi de armário E é o que é, é o Need for the Star É que eu achei Se ficar escuro você já sabe o que é já viu Um golão, não sabe dirigir Atenção Esquivo, esquivo, esquivo Esquivo Atenção, não ultrapasse a velocidade limite Ah, agora o bicho acelerou Tomei uma rebite aqui, pô Não ultrapasse a velocidade limite Ficou comendo a inálise do seu fundo Bem-vindo aí também, aqui temos leite Só faltam os traveco agora E tem? É, comprei novos aqui, pô Dá pra ultrapassar aí, pô Não tem faixa rotina aqui não Agora o trecho mais apertado da Serra do Marçal Agora é o cozinho da Serra do Marçal Mais conhecida como tripa É bem que eu tô vendo Não, tô... Parece uma treminha lá mesmo Ai que fino que eu tive de uma placa Atenção Não ultrapasse a velocidade limite Cheguei Tá bonitinho Todo mundo com carfo 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 Atenção Não ultrapasse a velocidade limite Atenção Não ultrapasse a velocidade limite Atenção Não ultrapasse a velocidade limite O cara fez a curva aqui a 20 km por hora, é uma brincadeira Atenção Não ultrapasse a velocidade limite Enquanto foi as entregas As entregas As entregas só de TEC, tá bom Atenção Não ultrapasse a velocidade limite Tá vindo caminhão aí, guys O cara quebrou na subida É que foi o palhuzinho, viu? É, não vai dar, não vai dar Atenção Onde esses caras foram parar, velho Atenção Não ultrapasse a velocidade limite Parou? Vai dar ré agora, né? Atenção Não ultrapasse a velocidade limite É, gente Olha, o Espresso Tavares está contratando motoristas aí, hein? Atenção Não ultrapasse a velocidade limite É, gente Olha, o Espresso Tavares está contratando motoristas aí, hein? Olha, o Espresso Tavares está contratando motoristas aí, né? Atenção Não ultrapasse a velocidade limite Atenção Atenção Não ultrapasse a velocidade limite Atenção 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 Não ultrapasse a velocidade limite Atenção Não ultrapasse a velocidade limite Atenção Atenção Não ultrapasse a velocidade limite Caralho, que bonito isso aqui, meu, porra, não tá sendo solzão. Atenção, não ultrapasse a velocidade limite. Tá uma porra. Aí os caras botam um quebra-mola na porra de uma subida, velho, vai tomar no cubo. Ah, se fuder, cara, que super efeito aí, vixi. Mas se for ao contrário, não cairei a descida, não? Ao contrário. Ah, porra. Então botasse só de um lado, velho. É isso aí, velho, o caminhão ultrapassando os carrinhos pequenos na subida. Bem louco. É a mesma analogia do quebra-mola. Atenção, não ultrapassem a velocidade limite. E Tororo. Atenção, não ultrapassem a velocidade limite. Bem-vindo a Chitãozinho, Tororo. Ponte sobre o Rio Colônia. Não ultrapassem a velocidade limite. Rapaz, quer falar nada não, mas o bicho pisou ali, viu? Isso não era o... Ele viu que a graça era correr pra nós seguir as regras. Ah, pode seguir regra. Mas passa por cima das regras. Tem uma filinha aqui, os caras estão segurando a onda aqui só pra fazer, hein? É uma filinha? É, no horizonte, que é foda, hein? Pisei. Porra, tá vindo a porra do carro, mas não vai dar tempo. Vai dar, né? Eita, porra. Não ultrapassem a velocidade limite. Hum, hum, o Jimmy tá arrancou os pés de girassol, tu. Hum, tá vagando nem grandinho. Eu? O outro. Ih, ih, ih. O Jimmy tá arrancou os pés de girassol, tu. Não ultrapassem a velocidade limite. É, moço, o Hamster aqui tá com fome. Eu vou virar um pouquinho pra Clayton enxergar. E caralho? Bati no carro aqui, velho. Não vi. Graça, velho. Cadê o meu caminhão? Ah, meu céu. Tô fazendo até a família dentro todinha. Liga aí em frente. Ô. Oi, ó. Eita, bateu de onde? Botou, tá dando mal funcionamento, hein, esse cara? Segura aqui, só falta uma hora de viagem. Segura o porra e se parar no meio da terra. Ah, Clayton vai atrás de tu e empurra, pô. Eu vou de base. Eu empurro e o Jimmy tá grito. Porra. A reação aqui é, né? Ah, parou isso? Ó, o outro na calçada aí. É o que se eu fosse pra esquerda, eu vou pegar o batido de clitinho. E é, moço. Vai, olha. Show todo mundo, burro. Oxi. E aí, Jimmy, tu deu uma vez cedo, velho? Oxi. Olá, olá. Oxi. É um otário, velho. O que foi, pô? Ei, fila da puta. Tá vendo aqui, não? É corrente velho, é o dirigente. Atenção, não se apasse a velocidade limite. Fazer as barbeiragens, sou eu que pago o papo, é brincadeira. Scania. Atenção, não se apasse a velocidade limite. Tá bom que você é teu caminhão, hein? Que a gente seguia esperando. Não, não tenho senso, não tenho senso. Não se apasse a velocidade limite. Qual o caminhão é seu ou da empresa? É meu. Eita, fé. Atenção, não se apasse a velocidade limite. É essa, cara. Atenção, não se apasse a velocidade limite. Atenção, não se apasse a velocidade limite. Atenção, não se apasse a velocidade limite. Cara, vou precisar parar aqui, vai pra acertar meu caminhão. Vem, tá chegando já, pô. Deu mais um pouquinho, porque dá pra acertar aqui na frente. Aí não dá pra acertar, não. Ah, tá. Chegou melhor isso aqui, já. Atenção, não se apasse a velocidade limite. Ó o fedor de esgoto. É, o caminhão tá indo de base. Ó o Jaime, matou três famílias aqui. Só matei uma família, mas tá de boa. Dá pra ir pro céu ainda. O Jaime foi irresponsável aqui agora. Meu. Você viu o carrinho rodando. Depois que eu senti um voando hoje. Prepare-se para virar a esquerda. Vire à esquerda. Prepare-se para virar a direita. Vire à direita. Valor. Olha os picos aqui, da entrega, bicho. É mole. Fizemos uma boa viagem. Ah, mas cadê na... Ah, achou aí, coitinho. Vai de bem. Será que é aqui mesmo? É aí. É aqui mesmo. Será que não é só tem preso, não é não? Esse pau vai ficar enganchado aqui. Ah. E aí? Ah, mas... Ah. Ah... Ah. Ah. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. para a gente vir para algum posicionário. O meu caminhão desligou bem na hora que eu cheguei. O meu caminhão E aí, bicho, vocês não vão escolher nenhuma? Não traem ninguém para mais? Pode. Legal, sabe o que é meu lucro nos últimos sete dias? Seiscentos e... Menos seiscentos e oito mil. Pronto, só queria mudar uma parada aqui mesmo. Pronto, só queria mudar uma parada aqui mesmo. E aí, coisa já? Colheu um aqui, peraí. Mercado de trabalho. Mercado de frete. Ilhéus. Esse retravou? Tinha travado aqui. Ilhéus para Aracaju. Tem que ter que buscar em salão, viu? Ilhéus Serrinha. Acho que pode ser esse aqui, ó. Ilhéus Serrinha. Vixe, carga pesada. Carga frágil. Pesada, urgente. ADR classe 1. Então, vou milhão do Aracaju. Apenas a gente não passa com a Serra do Marçal. Só pegar aí. Definir GPS. Tem que pegar. É Deus para onde? Aracaju. É Deus para onde? Obrigado. Se não quiser usar também, não avisa. Então tá bom, então. Ilhas Aracaju. Uma viagem de... Uma oferta expira em 3 horas. A viagem de 10 horas é muito longe. 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 Enquanto vocês estão falando, eu vou ouvir a rádio GTA aqui. KDS... K-Rose. 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 Já vou pegar meu reboque aqui, né? Pô, meu Deus do céu. Essa música é boa, mas... K-Rose. 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 Hora de pegar a escada. Oh yeah! Cacatão. Isso, vocês estão muito agressivos. Prepar-se para virar as quinas. Peguei. O que você ganhou? Viri a esquerda. Here comes the rooster. Prepar-se para virar as quinas. Viri a esquerda. Here comes the rooster. Quebrou? Que bicho burro Que bicho cacuando aqui os caras Aqui ó, a cobra aqui Essa entrega aí é a de chocolate? É chocolate? Enquanto você pega lá é só você vir direto Então, tô com medo de pegar isso aí Ah, não precisa nem passar aqui na verdade Parece que é burro Eu sou Olha lá, vamos ver o leitinho Olha, querido O outro, caralho Não é que ele tá com o bitrem não? 50% Eita, cota sério Nossa, ele pegou o bitrem pior Tem dois longos A gente tem que ter sido solidário Ele pegado Ele também Eu quero que esse lasque Mas é bom que ele tá com o caminhãozinho bom Pode passar Nossa, o tamanho da parte de trás Alguma coisa que sabe Ele não vai tombar porque Porque esse daí não tomba não É, querido? É, querido? Se inscreva no canal É, querido? Eu, 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 eu Eu, eu, eu Eu, eu... É, eu... Opa, voltei Não entra não campeão, vai da merda Obrigado Peraí o Dream, rapidão Precisa encostar aqui Vai mijar? Tirar a água do joelho No meio da cidade o cara quer parar Vou ver o meu vinho aqui Acho que ele tá dormindo aqui Tá dormindo na sala E aí E aí E aí E aí Aqui vem o vinho Próximo posto a gente para Precisa abastecer Até parar sozinho Vou tomar visão Vou tomar visão Mas que defesa épica A fumaça me cegou Nossa Aí quase faz gol contra Ué Aí com calma Calma chocolate branco Calma chocolate branco Am哈哈 Aí É assim Calma cardlatranco M&M&M&M&M& Como é que é? Jagatronco Jagatronpa... Tronco Ah Tronco mounso Abraham Galma lésbito Agn Narínguu Muss 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 p**** Minha M&M& Calma Mortandela Calma, caga sangue É um aqui Tá, vou jogar Ó, Jimmy, tá agora aqui outro cara jogando, ó Passei o controle pro meu irmão mais novo jogar Opa, o Wagner não tá aqui não Golaço Ainda bati ainda, viu? Bateu não, né? Bati sim, quer ver o arão de repente, você viu? Aí, não bateu não? Bati na bola lá, amor, quer ver o arão? Bateu não, amor Ah, não deu tempo mesmo, não Ó, o cara desistiu, tá vendo? Porque outro cara jogando, o cara percebeu Aquela hora eu ceguei, pô Na hora que eu subi na parede lá A fumaçona cegou e eu cacei a bola Não achei mais não E eu falei que eu passei o controle pro cara e ele entrou Eu tava jogando, eu fiz umas cagadas erradas aqui, né? Aí eu falei, pronto, vou jogar, vou passar agora pro controle pro meu irmão jogar Aí você entra Caralho Eu tenho... Opa! O que tem? Eu tenho 7 gigas livres numa partição e 20 gigas livres numa outra partição Só 7 gigas livres Cê tá bem gulosão, hein? Né? E vai jogar aí, Wagner? Ó o que te deu, irmão Tô comendo aqui, meu Não sei o que que é isso, não Tô tomando um açaizão Cheio de gelo Quente Cheio de... é Então não tá cheio de gelo Tá fervendo Tá quente Nunca ouvi com açaí quente Bafo de... pica Ah, a boca tá perto de seu nariz Que arrotão sim Eu tava te beijando Que умné Tá com steel Oquitou Luz aí Luz aí E porra Que Cheio Bora, Nito! E aí Wagner, eu joguei três partidas de logo... ABOB BESTAU! pra ver se eu já jogo de novo. E aí, vocês não vão ou não, cara? Tô esperando o vaga, hein? Espera não, Clayton. Eu? Oi? Esperando eu? Oi, eu falei pra gente jogar, você não vai não? Não, cara, eu falei pra você que eu tô comendo aqui. Eu vi isso mesmo. Ele falou que eu tava comendo e se eu esperasse que ele ia. Ah, tá. Comendo não bebendo, né? É, porque o açaí dele tá quente. Eu vou um aqui. E aí, porra, cadê Clayton, mano? Ele estacionou aí. Ah, foi o filho dele, né? Ele falou. É, porra. Peraí, eu tô ajeitando aqui o menino aqui na cama. De boa, de boa. Os meninos esperam, os meninos tem a noite toda, relaxa. Agora tomei esse gol. Passar o controle aqui de novo. Porra Ah, Jill descendeu Ei, Vadinho, porra Eu estou livre e pronto Vem cá eu estou livre e pronto Eu estou livre e pronto Cara, hummm Eu tenho uma boa praia, eu vou ver a minha Boa, cara me chan-to Você gostou? Ah Vou te falar viu, o caminhão de coletinha é feio demais, mas tem mais luz que o natal. O meu caminhão, mano, foi uma bonitazinha. É, aí tu pegou um asilado viu. Esse cara aqui me quebrou. Meu caminhão tem uma luz? Eu quero fazer pelo menos um gol nele. Já entendi que eu vou perder já. Gemita? Gemita? Oi. Você falou que meu caminhão tem muita luz? Não mesmo, eu falei sim. O do outro, essas confusões é normal. E aí, você vai agora ou quase? Tô quase, tamo aí. É, Gemita, assinei o Game Pass. Esse mês. Pra jogar FIFA. A FIFA o quê? Game Pass para FIFA 24. Não, eu não vou jogar FIFA não. Mas eu tenho vários outros jogos também, se quiser alguma coisa. Tô sem money aí. Tentei parar esse nome. Pera, Gemita. Do nada. O senhor tá necessitando de falar do Travaiable que ele faz coisa aqui, meu Deus do céu. A ação de Benf é a melhor. Pera, Gemita. Mentira, não mora com essa. Pera, Gata. Isso é uma puta, moço. Uuuu. Ó. Toma. Ai, não. Cadê? Calma, Mei. Calma, Mei. Oi, ué. É, comenta, velho. Porra, ué. Eu sei que eu tenho que eliminar todo mundo. Ah, porra. Eu ia bater e continuar com a bola. Subir errado. Bater a porra e continuar com a bola? Olha esse cara aí. Todo gay, bicho. Ah, oi? Vocês? Tô esperando a clitinha, hein. Ué, você não goa. Ué, entrou sozinha. Vem, Maria. Sentiu, hein? Esse gritinho sentiu. Não recebi nada nessa ideia. Calma, chocolate. Boa, Mei. Pode ir pulando. Isso. Eu tô sem nítulos. Deus, cara. Coloca pra carregar aí a entrega. Carregar o EuSafe. Por quê? Tá atrasado aí a entrega. Dá tempo, pô. Dá não. Falta 16 horas. Vem, coloca aí. Fala o que eu tô falando. Vem, falta 16 horas. 10 horas pra chegar lá, pô. Seasons. Pode, cara. Eu tentei. Não achei ângulo. Vem, não. Vai dar proção. Aaaa. Esbarrei no dedo errado. Aaaa. É, mas vale pra perder. Beb, plum! Pei café. E aí, pô. Clit não vai voltar mais não. Tan siiii. Ah, o cara colocou uma porra sem chorar, ele tá chorando e é ele, pô. O cara tá ganhando e ele tá chorando pra poder quitar. Bora que tá indo. Bora. Eu não vou poder falar muito alto não, porque ele nem dormiu, ligado. É eu, cara, chamando pra ir no 2x2. 9 e 6... Que horas tá pra vocês, Oscar? 9 e 11. Mudou a gente muita hora? Vou entrar. Vê se é a carga pra você tá, que dia pra vocês? Sábado 7 e 59? Sábado 9 e 11. Sábado 9 e 11. Ah, sim, perfeito. Esperando? Não, esperando o domingo, né? Domingo 10 e 41. Meu tá sábado 12 até 1. Cara, eu arrestando ali, ó. 16 horas ainda. Já saí dos caras. 15 e 45. Esperando, esperando o domingo 10 e 25. Então dá tempo, pô. Agora tá pra gente seguir. Caralho, você tá com uma lata de... 600ml. Deu uma armitex aqui. 600ml. Caralho. Deu uma armitex ali, né? Então vou mais um aqui. Deu uma armitex aqui. Deu uma armitex aqui. Eu acho que vou jogar depois é CS, mano. Nem abrir CS. Não me dá. Vocês querem jogar uma partida de coisa? Personalizada? Um contra o outro? O que? CS 2. Pode ser, mano. Pode ser, pode ser. Pode ser de jeito. Um contra o outro? Falou? É, pô. É, pô. Vai isso. É eu, você, Cleitinho. Bora, ué. Se fosse que a galera fosse, eu topo. Então baixe já. Já baixei, já. O 2? Já joguei aqui hoje. O bagulho tá jogando hoje, hein? Ah, não. Ué, errei. Deu um 2x2. Deu um 2x2. Deu um 2x2. Os caras vão poder carregar aqui, pô. Porque o meu deu um loopzinho de lado aqui. Foi lindo. O meu não posso bater, não, que é meu. Então, por isso que eu tô voltando. Porque o meu deu um loopzinho bonito. Foi bonito o loop. Mas... Arregaçou. And chum. If you don't know, I gotta be gone. Calma, chocolate. Vou chamar só de chocolate. Porque eu não sei se é branco ou é pra mim. Ah, porra. Fiquei cego aqui. Oh, 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 oh. Onde o botão lão 않는 está, ó. Ao dar teu costo, bila. Acredito, pra eu te downagerar aqui em casa. Eu tô pensando em como ruas de sua vida Fica em frente Fica em frente que eu pego na clef E John tem que pegar Pegar o que? Aguenta ai que eu tô chegando Vire à direita Fica em frente 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 Ficando nas suas atchérias A letra Apenas Eu tô jogando aqui com os meninos Eu também tô jogando com vocês Minha mulher que me respira Você tá engajando? Não Como é que seu moleque vem da lá pra cá sem a mãe? A madrinha dele vem pra cá, a madrinha dele é a irmã, vamos embora Como que você fala? Chama o cara moleque Fala aí, pô, ô amor, eu tô jogando com os meninos Como é que é que vai ter que gaúcho falou hoje, né? Putz, que hora eu não... Aquela hora que eu tava saindo lá, pô, eu falei, ah não, vou buscar meu menino lá na... Ah, não vou lembrar, mano Merda Eu não tô se tinha colocado na gaiola Que isso Nossa Que pesado Não que a Ragnar falou isso aí, não Cadê de cachorro, hein? Eu não pensei em cachorro, mas tudo bem Oi, Wagner Eu não pioro não, viu? Eu não sei o que a Ragnar falou, mas... Eu não sei o que a Ragnar falou, mas... Eu não sei o que a Ragnar falou, mas... Tem que fazer uma tinta é uma miséria pior que a outra, aquela porra lá, nossa ué, aqui, você quer sonorizador? que cidade é essa? o Baitaba, nunca vai falar, mano o Baitaba não estudou geografia, não? não não nem quem faz o curso de geografia na faculdade estuda geografia né estudar, estudar, estudar geografia pra dar um mapa pros meninos pintarem na escola se eu soubesse que era assim, eu nem vim porra tô com o mapa na mão, cheio de latinha tô com o latinha na mão, cheio de mapa tá com essa aí coxinha? eu tô cheio de mapinha desgraça eu não e isso cara, fechou a rua mesmo? que foi? o que que tá acontecendo aí? me explica lá eu tranca a rua olha o outro no ré, olha o outro no ré olha o tranca trouxe olha o outro vai passar pela rua que pedrão escreveu Eu não vi, eu matei, foi fonte de dinheiro, e aí eu não falei. Eu não coloco uma pedra não, que eu coloco um burro. Coi do rap, sim. Caralho, a pedrona caiu na rua. Que pedra? Que pedra? Pedras no caminho. A cidade desmoronou. E o cara pega na outra vila, ele. Que é também nosso, que a gente sabe que tu adora. Não sepassem a velocidade de mim. Ele gosta, hum. And the nice train. Roda não, filha da puta. Tem que deixar a roda rodar. Fala pra mim, brilho. Vai no bot aí, mê. Coloca assim, barra play. Mata o ADC. Barra play. Aí você coloca pra reproduzir. Rádio. Carose. Carose. GTA. Santos. Por favor, mê. Can you... Do this? Ou então o Wagner aí, que Wagner também a gente bota já. Ou Wagner também. E o que? Pô, botar a rádio errada. Botou a... Papel. Papel. Meu Deus, demorou. Papel verde. Ah, ainda é essa não? Não. Essa aí você botou a rádio de jazz? Não. Ó. Barra play. Rádio. K. Como é que você falou? K. K. Rose. Só a letra K. Só a letra K? É. K. R.O. E C. K. R.O. Não. K. R.O. S. R.O. S. E K. A letra K. R.O. R.O. E C. R.O. S. C. R.O. S. R.O. S. R.O. R.O. Eu já ouvi essa conversa antes Já, pô, é a da GTA Sanse? Ele é barranho, caramba! Eu ouvi essa conversa antes Você pedindo a alguém pra colocar a rádio A pessoa colocou uma rádio errada Daquela famosa Deja vu Da deja vu Um deja vuzão aqui Olha aqueles tipo Tá empurrando o bot Pera aí, tu mandou colocar a música no bot Pra você cantar? Fácil, cara! Começou a depressão Deve ter setembro é maneiro Tipo, cara, cagou na sua boca agora É... Fechei ele Mano, meu caminhão estragou sozinho aqui, bicho Deve ter um de dano Oxi, que hora foi isso? Ah... Obrigado, Bruno Pelo quê? Coloca a rádio E o custo vai andar quantos? É, é menor Próxima vez tu coloca... Tu coloca karaokê Tu coloca karaokê Mas sai também, hein? Boa! Tá cagando sua boca, né? Puxa, essa puta vagabunda E só que tá em São Paulo, você teria a ver Ixi! Chega aqui, a gente vai te derrubar e fruta a cabeça, hein? Tô-tô-tô-tô, pã-pã Ó, olha que cê é quei, que é oつ do lado esquerdo, deus cara To da cagada, olha É o vento, mas derrubou Vou te dar um pouco Ops, que o que eu vou pegar? Vem, vem aqui E aí, que o que? Vem aqui 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 Cuidado Caralho Vamos agora Ei Luciana Fala Lado E O Não, eu subi demais. Volta, eu volto. Errou! Passou! A gente dá no mesmo? Dá não? Santo Antônio Jesus. Se for Santa Maria da Vitória a gente ia dar um tchauzinho pra mim, pra Cezinho. É que é perto da Cezinho. Ah, porra, eu tô seguindo de mim, eu tô até aqui me fudendo, né? Big rapariga. Meu Deus! Ai, eu... Anotado, não segui de mim. Passarinho que acompanha pato morre afogado. É, tá bom. Já dizia... Já dizia, vai, uns três dias atrás. Eu dizia, foi justamente isso. De seguir de mim, tá? Caralho, cala! Você tem que ler nada? Eu vou mudar de pista. Vou cortar aqui. Eu vi um muro de concreto, ali eu olhei e voltava. Não deu nada que ele tinha atrás. Vai jogar certo. Eu fui o pinto da história. A você foi a... Luzi meu muro, ma-man, no a-lucho, o-ぉ-lucho, o-o-o-o-time. Ah, olha... Essas pistinhas.... Uma pista fazendo um reelezozinho para a curva, tá ligado? É, agora que precisava não tem. O que... raparigas. É a mesma música na Mississipi Heart É a mesma música na Mississipi Heart Eeeeeee Cruza as almas assim, ó, Cássia aqui, ó E aí, Cássia E aí, Cássia E aí, Cássia E aí, Cássia Vai demorar aí duas horas, viu Pela puta de puta Fala de mármore, você tá doido Ó a espaduna, passando a espaduna, passando a espaduna Tá passando sua boca, né Não, passou bem rápido Essa foi boa, hein Parabéns, Mito Finalmente você fez uma piada boa aqui nesse Discord Depois de seis anos Ai, ai Você até fala que tá de Fennec ou não, velho? Eu já tenho bastante tempo que eu tenho esse Fennec Quem te deu? Ninguém me deu não, eu comprei com o Bolsonaro na época Ah, tu pegou o All City lá, velho? Foi Nossa, é Pegou o All City Mas foi não? Claro que não, cara, isso foi Esses dias Meu Deus Meu Deus, meu tank tá secando Acha um post aí, os cara Só foi pra falar que foi na época que Que o Bolsonaro ainda era presidente pra falar com o Fennec, entendeu? Mas nem foi Foi recente One step forward, two steps back We gotta kiss it all right now One step forward Ô, Cleitinho, não canta não, pelo amor de Deus, velho Vamos lá Não, pô, aí eu sou chato Mas você é chato também, velho Mas você é chato, Mito É, você é chato, pô Não é porque eu sou chato Se você vai deixar de ser chato Eita, fundinho de Cleitinho levantando Ué, Cleitinho É o outro Cleitinho aí, ó Moço, eu vou ter que trapassar vocês aí Ai, ai Deixa eu ver, Gemita, não deixa não Não, deixa ele vir aqui Eu tenho que passar, pô Eu tenho que passar porque o meu disco tá acabando Ó, não vai dar uma curva ali, ó Moço, vai dar pau Eu vi tudo do lado, eu não quis fazer merda Olha a placa, velho Eita, gente, tá carregando a placa Meu Deus, vai dar uma merda Chegando daqui, olha Chuta na placa, olha Olha a placa e tá no... Eita, eita, foda-se Eita, eita, eita Para de funcionar o caminhão Daí, o primeiro repetition de todo Tito já tô, hein Caraca, minha, da final Vem voltar aqui pra... Me derrubaram aqui, ó Não, velho, eu tenho que mudar aqui, olha aí. Pô, Gleitinho, a tomada... Você estragou o caminhão, sério? Não, ele estragou, não. No caminhão full ou no caminhão de misas? Graça. Porque eu começo a travar, eu fico no meio do mato, velho. Buceta, pô. Eu vou... Eu gosto desse trem aí, eu gosto. Eu gosto. Eu gosto. Não tô falando de pica, não, tá? O que, menino? Não. Cleitinho, eu tô no pós-de-azuna aqui, cuidado. É o quê? Tem que ter cuidado, é o frentista com você pra você não roubar ele. Beleza, vai sair agora. Só que o cara é preto. Ah, xixi... Preto! Que isso? Que conversa? É preto, não. Ei, ei, Gleitinho. Oi. Ué. Deixa eu te chamar de comida japonesa, deixa eu comer com o meu pauzinho. Não, pô. Aqui o pessoal não fala comida japonesa, eu falo, vou comer um japonês. Ai. Só pra chamar o cara de japonês só então. Ah, é isso. Esses caras são demais. Ei japonês. Ei boneco. Golaço. Ah, foi contra. Foi contra. Foi contra. Foi você, eu falei caralho. Não, eu tomei foi... Espera a gemita aí, Crash. Pode ir embora. Pode ir embora. Pode ir embora até chegar aí rapidinho. Ah, ah, ah. Esse gemita é snobs. Deixei ele. Só usando hack. Né. E aí, veja. Já parou pra pensar que gemita é ruim em todos os jogos e todos os jogos ele usa hack? Todos os jogos. Todos. Sem hack sessions. Ah. Só tem o que ele não usa hack e pegou no jogo da vida. É lindo, velho. Eu nem comprei esse hack não, pô. Falta o hack e dá beleza. Nossa, mentira. Isso não pegou não. Pegou sim, olha lá. 50. Pegou. 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 Pegou o que ele não virou. Pegou pra o que? Não entrou! Isso é burro viu, velho. Só dá o Tó, véi. Não precisa voar não. E como é que eu faço com afobação? Ué. Tem que me ir na contra-mora ou o quê? Esse jogo aí me ganha quem afoba mesmo. Ah mano, não vou até mais ver se a rádio não vai tomando por quê. Tô ficando maluco. Não tem como escrever E dirigir ao mesmo tempo O caminhão deu uma jogada Manda áudio O motor vai parar de funcionar Eu tô com frequência de curva aqui Tô ligado, não comeu para de funcionar aqui O motor voltou Vou connection Meu Fanny Rose É crescido de Roses Quando estou comiedade O queakat que eu venho de ser的时候 Vamos ver V touch As picadas com Roses Que eu vou passarei Chegar check Eu vi vim Calma, Sancho, eu tô andando aqui. Cadê você? Tô passando o post aqui agora. Mas eu tô perto. Você acha que eu sou cliente do teleporte? E da ATP é corno. Que que é BDM? Atenção, não se passe a velocidade. Que que é que são BDM? É bom demais, velho. É bom dia, mô. É bom demais. Não! Ah, velho. Motor, para de vocês ali travar. Puta, cara. O que eu paro de hora de funcionar? Desgraça, eu adoro dan erro. O que eu danei aí? Motor do caminhão, danei, parando toda hora. Só porque eu dei umas batidinhas de leve ali. De leve aí veio como o carro tá no meio de vocês quebraram, tá vendo? Tá dando torto na pista. Só porque as minhelas bateu tudo ali, porra. Só porque eu escurei o radiador atuando no cachorro. Só porque tá uma bateção aí, desgraçada. Estravando mais com a minha memória. Não quer dizer que não vai funcionar, ué. Vai esplanada, velho, da hora. Não quer dar, cara. Não quer dar. Não quer dar. Não quer dar. Ah, perdi. E as crianças precisam de afeto Se você não vier, eu vou embora Isso é o que eu dizia a carta A carta que Johnny Walker leu É triste essa música, não é? Parece até o pai de Peu Não, eu vou clicar de novo Não, peraí, eu falei de novo, olha esse clipe aí Pô, parece até a carta que o pai de Brenol se inscreveu Já botou o Robin agora no meio Não, porraí, eu disse O cabelo dela... Johnny Walker Reed E aí E aí E aí Aê motor Desgraça de motor Já estamos em instância, hein? Essa cidade aqui é boa que todas as leis se aprovam aqui O moço, eu acho que é graça Caralho, essa parte aqui é real, hein? Caralho, 4 capotei com 8 Essa parte aqui é capotadorzinha mesmo, a curva é gigante Atenção, não fraque a velocidade limite Obrigado Muito dói o cabelo dela Atenção, não fraque a velocidade limite Atenção, não fraque a velocidade limite Eita, parou de funcionar o motor Nem tava precisando do motor, o motor desligou, bicho, é foda, né, mano? Olha, eu quero agarrar, olha Economizar Na banguela, o motor tá na banguela, meu Não, desligou pra economizar combustível Como é que a corria do entado ia funcionar, se tava na banguela Porra, é foda o trem, porra Tá a 130 por hora Não, entreguei Tá jogando aerotrug também? Entregando? Já foi rápido Já tô jogando do carteiro aqui Chegamos, hein? Uma viagem conturbada, mas chegamos, amigos Bora mesmo Vou te dar uma voadora andando na casa dos outros Não sei pra que é isso Engraçado, realmente Vire a direita Vire a direita Rotei só eu não retroviso Continue à esquerda e depois vire a esquerda Vire à esquerda Vire a 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 esquerda F*** O que é isso? Não vou mais não Agora é um Rocket League, Vitor? Eu não estava combinando de fazer o CS Zinho ou... O CS Verdade Calma que eu vou terminar Tô estacionando o motor Para de funcionar Ai é foda né? Tchau 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 Ele fica muito doido aqui em mim, tá? Ele vai jogar CS, não? Verdade E os caravans do CS, hein? Pode ser Vai mesmo? Ou vocês vão fazer sair do jogo e não vão? Vamos gravar e formar uma duplinha Vai Wagner Papai, ela é casada? Sim! Papai não é casada com Mary É, é gentíssima Eu vou, hein? Só chamar aí Já vou Eu vou Eu tô Eu recebo Eu comi cleitinho Na porta da casa dele Ué E ele gritou Ah, afinal Agora rimou Eu tô aqui esperando a rima Finalmente ela saiu É, é, bem Sabe o nome? Say time Nuka Nuka Gemidinha Esse nome é o ACS? Eu morri e ninguém fala nada É, nada Vou dar bala na cabeça de vocês agora Meu Deus Que tristeza Que tristeza, Wagner Foi, não foi? Eu tava olhando pro Pra minha pica Foi Tentando achar ela Eu tava caçando a lupa Caçando a lupa Que a lupa é pequena Volta, volta Só vai Ele vai afobar Vai devagar, vai devagar Devagar, puta Meu Deus Não entende Não entende Não entende É igual Mas eu preciso de calma Nessas horas Meus falhos Olha lá Olha a afobação Que ele deu lá Calma, devagar Meu Deus Não consegue, né? Tchau 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 Eu já tava longão já, já tive. Bom, pra doido que eu comei pregui. Quando terminar aí cê avisa, viu, Wilmito? Tá rodando aqui, mas não abre nada. Na moral, eu não tô gostando desse disco. Opa, velho. Não parou pela velocidade, não. Sem nito nenhum. Eu adoro, velho. É o Quick Flip, é que chama isso? Ou Half Flip? É o Quick Flip. Eu acredito ainda que eu ganho desse cara. Eu vou entrar nesse cara. Um, dois, 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 dois... Um, dois, dois, dois... Ele vai vir aqui, ó. O que é isso? Bom, tem um outro que vai E eu tô indo, tô indo, acabou aqui Meu gol era aquele gol de lado ali e não consegui fazer Pode acabar estragar o gameplay O que? O jogo não é o original O meu também não O meu não é o Prime É um contra o outro É um contra o outro? Ai Tô entrando aí Tô entrando aí Qualquer um Vai, Aline Especial Que eu jogo nós cinco Passa o leder pra mim, pai Vagney tá multado Vagney Vagney Você está aqui, Vagney Dá um sinal Blow Deu um sinal Ele tava aqui, tá vendo? Ele deu espírito de boca Tô um, tô um E aí Me dá um, me dá um, tô aninho, vai O leder É, ele não tem, não. Ele tem. Wagner. É com vocês, meus amigos. Se vocês quiserem jogar aí, eu vou fazer o máximo pra me dedicar pra não ficar tão feio. Ah, cala a boca. Que isso? Eu não tô vendo aqui a opção de mandar o dono pra você, não. Clica nele, pô. Mas é só clicar em... 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 É especial, não é? É. Eu acho que aqui o Prime não importa, não. Olha agora. É especial, não é? É. Falou? É. 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 Não, pra poder jogar Os trens competitivos O especial A gente ainda precisa comprar Eu não, não joga seu Então Vou pensar no seu caso, cara Peraí, Wagner Quando você vai nesse especial ali Quer a opção de você desativar o priming? Não tem priming Pela Pela Amazon, não? É Ué, quitaram todo mundo, é? Deixa eu abrir aqui, né? Não, tá passando aqui, que vai quitar Não, não, não Entrei de novo aí É nada Tá com você, mano? É sério mesmo? Eu falo, não sei Chega que tu aparece aí Só falta abrir ele, tá Vou entrar com você, minha peraí Tô entrado Se eu for problema de novo, deixa a queda Esperando o líder da chava Você já é problema de novo, não sei se eu for problema de novo Você já é problema de novo Só vai dar Pronto Pode ir Pode ir Pode ir Pode ir Ó, tá in E aí É o transmito se tem R Na live do Mega Xtreo lá No link Não Discord Já veio uma putaria doido, meu Deu o moleque pra lá Pra dar Vocês acham que vai ter aqui nessa partida? Com certeza Leitinho Oi Interagir com os seus telespectadores Telespectadores Telespectador Telespect Pec, pectrack Telespectador Cadê, Cleitinho? Como é que eu vou... Se não, ninguém converse comigo Todo mundo deve ter contra meu Não tranil Olha os pezinhos Se não, vai na caixa Aqui, vai na caixa Se eu ver a música Sabe aqui Não Oi, Bagua Você Você GME, tem um cara muito legal, ué Aaaaaaaaaaaaaaaaaaah O que você tem? É ambulância besta! O que que tá vivendo com o que você tem? Eu já apareci morrendo, mano. Eu nem morri. Na verdade a gente entrou com o mapa já... Com a rodada já roubando. Você não entrou morrendo não, bagulho? Você nem... Você não morreu não. Você já entrou... Você já entrou no céu com pão? Acho melhor... A gente pra frente mesmo. Deixa mais um aí, fica 3x3. Não, é só ser... Eu fico num time que tem 3, pô. Que eu sou ruim de qualquer jeito. Eu acho que deveria ser... Todo mundo contra Genmita e Brennowski. Ô, bota naquele mapa lá que fica todo mundo contra todo mundo. É, eu vou matar, mata. Só entre a gente, só. Cês vão pra que lado dos caras. Até que cê, até que cê tá comigo. Eu tô, eu tô de CT aqui. Ah, vassalou. É, não consigo entrar na TR não. Como é que, como é que copia a mira? Tab, botão direito. Clique a pessoa que cê quer. Copia a sua mira. Fala mesmo. Bota, never, that. Eu, Genmita e Vagra são os Nakamura. Enquanto todo mundo morrer, cê tá vendo... Estou seguindo de Vitor Enquanto todo mundo morrer ia ver onde esta os inimigos Ai desgraçante Ai matei logo um filho da puta aqui Morre A gente pode pular A gente pode pular Ta de AW lá no fundo É não é da pra passar não Ele ta olhando Pode ir pode ir pode ir pode ir Ele virou pro outro lado Matei um chupa atalho Cleitinho Puta porra eu vou ser contra cinco nail Vai vir um na varanda ai Onde que você ta mirando ai? Ta vindo de scout Ai fica parado Que porra esta Agora você vai fugir Vale bom Andou pô era só miraculo ai gente Mano mas esse cara não acertou esse tiro não Cai de nós Ele atirou um dano também pô Mas de boa Posso reclamar não Pode não Por que eu não gosto do jogo Eu não matei ninguém Eu não matei ninguém Ah velho eu fui olhar pra esquerda Caralho 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 Agora vocês não botaram nada Caralho Mas eu só dei um tiro Você morreu Cleitinho Corri Eu que que plante é quatro Cinco e botão do Cinco e clica 5 A arma foi plantada Copie Copie a mira de alguém Eu copie a sua Também copie a sua É porque pra mim ta sua antiga Pra mim ta sua antiga Pra mim também ta antiga de Wagner A de Wagner ta É mesmo no visual que pesca Minona de Wagner grandona Ele com a doanda... Sai para Wagner Boa Wagner Você ficou alive Eu quero mais É que você se foda Sem dinheiro Bem 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 Vem O cara matou você O cara se matou 2 Mano eu quero Quero mudar um comparação aqui Vem Nas costas vei O cara é muito caralho Não dá nada é onde mesmo essa buceta Queimou O cara jogou Queimou a Nossa Ela pegou não O cara não pegou a boa Esquerda tem. Esquerda tem. Esquerda tem vaga. Eu bati na pilastra. O cara tá de Snipe na esquerda. O cara tá de Snipe? Tá de Snipe? Na esquerda? Tá de Snipe na esquerda já ouviu. Tem que ter na hora da esquerda. Isso é fácil. Vem, bota aquele modo mata-mata lá pô. Aí fica todo mundo dando porrada aí. Em geral. Melhor coisinha mesmo. Nós contra nós é mais zoeira. Então pô. Bota nós contra nós, só que no mata-mata. No mata-mata você fica de um lado, fica do outro e renasce, renasce, renasce. Vocês saíram? Não. 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 Tô meio que começando a outra partida aqui. Não é outra partida, acho. Virou o lado, entendeu? É oquecimento. Ah, é oquecimento. Palavra. Eita porra, a minha mira ta desaparecendo Caralho, eu não sei mais jogar esse jogo Eu tenho que mudar a cu da minha Da minha mira vei Fica ou mudar a cu da minha Pera, Cleco, ta vendo que é bagunça também? Ô Breno, fica ou mudar a cu da minha Ok, vou mudar a cu da minha Ficou Calma Configuração, reticulo Mira, cara Ta porra, ó Eu não to vendo mira aqui não Ta aqui já E é? Tem cara do teu outro canto É vocês que ruxa Mano Esses caras tão aqui ruxando, eu vou ruxar pra aqui Claro, eu vou ruxar pra aqui É bicho É, bicho É, bicho É bicho É bicho É bicho Só pra aqui Onde é que tá essa merda, velho? A cu eu não vi aqui não, Breno. Tô em mira aqui, só que a cu vai. Tá a porra. Meu... Cadê você? Cadê você? Cadê você? Faca. Moço, o cara não morre não, velho? Eu dei quantos tiros que eu matei, velho? Se vocês olharem, eu não vou jogar mais aqui não. Tem quantos tiros que eu matei no cara lá mesmo? É, pô, bora sair e joga só a gente, moço. No momento, aqui não. Só sei que eu matei e clipei na faculdade, foda-se. É claro, o cara que eu matei aí eu tive que dar tiro de desert. Vamo aí, ó. Acabou a bola, velho. Vamo aí, graça. Deixa eu matei dois. É porque eu acabo a bala. Tiro matendo dois, viu. E eu contra vocês dois? Vocês criam algum servidor privado? Toma aí, ó. Você saiu da sala? Eu saí Esse jogo só vai ser bom quando tiver 10 caras 400 caras Tu entra na porra da partida Os caras já estão fazendo a volta em tudo Essa é a real vida Essa é só fantasia Abre seu rio e não esqueça a realidade Abre seus olhos Olhe para o céu e veja Eu sou só um garoto Não precisa de fantasia Ué? Você vai fazer isso? Apeja rapaz Onde é que você... Não mano O cara lá embaixo O cara lá desse dono lá mano Exatamente Ele é profissional Move it move it Você vai comprar um lugar Eu não Winter Ele vai agora Abreu E por que? E por que? Quebrando de novo É muito melhor Contra terrorista Esse aí me foi atacado Na verdade Na verdade é pra... Oxi, por que amostra? Ah meu, pelo meu deus Porra E aí? Eu matei você Não tem peça não Esse jogo, eu tenho raça desse jogo, não tem jeito Ativando a bomba Não, não é possível isso que ela não morreu Abre vocês dois 2x2 Eu já saí já do jogo Eu tô chamando ninguém falar nada Eu tô aqui na partida ainda mano Acho que vou terminar essa partidinha aqui de bolso Um rocktism Eu sou o que? Eu sou terrorista? O jogo não tá ruim não, tá ligado? Mas eu sou o jogador que tiver 10 cara aí Aí joga em forma privada nós mesmo Aí não tem... Vai jogar nunca Vai jogar nunca Pois então Pois então Não, mas sério... Quando tiver 10 cara aí... 5x5 igual a gente já fez várias vezes Se esse é o jogo mais fácil de achar negro Mas... Moço, mas dava pra fazer Vocês que não quiseram aí ficar aí nessa sala 5x5 Não é 5x5 Era só fazer o jogo mata-mata Clave de viadagem Não precisa ser CT Não, não divide o time não É só fazer o mata-mata Ai... Pode jogar aí Eu não acho legal o mata-mata não Ah... sei lá Mas não tem que ser bom só pra você não Moço, é da hora você tá os amigos jogando e matando o outro Não zoando a cara do outro Aí tu tá aí dentro aí Tu mata teu amigo que tu nem vê Ou não sei... Ou nem vê um amigo Chega o cara nas costas Não tem que ser bom pra você não Tipo assim... A gente entrou e eu decidi assim Mas não... Mas eu... Mas eu chamei várias vezes e ninguém falou nada Então é só isso É só isso Muito bom Aí chega o abril nosso Mata Cleitin de faca pelas costas Beleza, qual o mérito disso aí? Cleitin tá tirando... 3 cara na frente Na verdade é que o cara... O carinha que eu tava atirando não morreu né? Dei 5 tiros de desert dele Tá de boa também Talvez um tiro não tava pegando Sei lá... E a desert tá pegando pra caralho agora eu Dei 5 tiros Põe uma bala no cara lá, um H1 Não, não É muita gente mano Deu fazer ninguém Nossa, olha ele Cê apareceu fi, cê vai tomar a desert zoa Tá muito forte É... Ah... Que se não ia mudando para mim A minha milha olha eu mesmo Deu fazer ninguém É muito raro Ninguém vai pegar aqui Não... Não, não... Eu ouviu? Não... Nossa esse cara da Alp que ai Rangou todo mundo Pera ai vai na boa loucura da puta Eu amo você baby Eu preciso de quatro crack Eu falo para vocês Vai não, vai não, vai não Peguei Falou, falou, falou Falei, falo, falo Falei, falo Eu errei um loucura Ou se para eu voltar a jogar esse joguinho aqui Ta gostosinho Meio Passou o meio, passou o meio Cuidado base O que é isso? Nossa Engraçado Bora, bora Nossa, que merda Que merda, sabia não Caralho, subi todo todo Vai ser meu pinto Bravadeira Vai apontar o Brasil Eu acho engraçado Jogo casual Meio dando cal, dando sangue Tá, pô Tá, pra dar do casual Você treina, né? Tipo Pô, se todo mundo jogasse assim Tipo, não tiltar Eu concordo Mas tipo, se todo mundo jogasse assim Seria da hora os casuais Mas aí, mano Casual é pra testar coisa Pra tentar, pra arriscar É, pra treinar calo Aprender nome de esporte Nem tudo casual é pra treino, tá ligado? Você pode jogar casual só pra brincar, mano Mas é, pô Já fazer coisa... Treinar calo, entendeu? Ah, é treinar calo Treinar jogada Tentar spot Essas coisas, tipo É, errado eu acho É treinar no... No Hot League Eu treino no casual Tá bem Mas você treina também Não, eu brinco nos mapas Não, você treina Treino nos mapas Casual Você treina, cala a boca Mas acabou de falar que brinca Você entra no modo no treinamento Não, eu entro no... Não, entra não Não, eu entro no... Não, entra não No desafio No desafio Desafio Mano Nossa, que... Meu Deus, o cara pontuou 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 Tá no meio aí, tá no meio aí Rocket League, Hamilton, vai? Eu não Não, não vara, mano Que porra é? Essa é pedra, filhão É valorante, não Boa Hã? Que pariu, véi Dropa aí, meu time Duny boy Valeu Vou botar aqui no meio Nossa, mano A balinha passando no meio da smoke Bonitinho, viu, véi? Cê... Cê... Já reparou, Breno? Já Breno? Já Já reparou? A balinha passa no meio da smoke Já vem A brilha A hora e nem Isso é só as de dois, velho Isso é só as de dois, velho Isso é só as de dois, velho Tá fezinho aqui Tchau Tá fechou Tchau 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 Caralho, parou Não precisa nem dizer o que os caras tinham conseguido fazer aqui Ele ia defender de novo Entra na mira não Caralho? Bem-vindo no Brasil Vamos lá Vamos lá Vamos lá Hum hum... Ah, ele é foda, né? Vocês também não sabem abrir na forra de um cara de AWP. O quê? O quê? O quê? Câmera da morte tem, câmera da morte tem. Era isso. Welcome to Brasil. Ah, sabia que eu acho que não muda nada tudo. O morto não fala comigo. Vamos lá. 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 Esse joguinho aqui, velho. É isso! Os melhores do mundo. Ah, nas costas, mano. A gente tá recarregando. Tá, velho. Ah, velho. Tá aí, velho. Tá você, tá velho? Se você me derrubar, eu vou manter tudo bem Porque eu não quero mais Eu não vou sair de fora. Acabou? Acabou? Ah Puma Você foi forte 145 por hora Pum Lá tem gente que consegue por mim A bomba é nossa A bomba é nossa Ah não O boneco me caiu Mentira 91 no meio lá Os caras não perceberam que a bomba é nossa 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 Carabou A bomba é nossa A bomba é nossa Não dá para você A bomba é nossa Temos que Nossa Ae É muito longe Ae 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 Fica aí uma de saia aqui. Quer levar normal ou pressa? Vou botar o menu principal. Dá pra levar uma especialzinha. Fogando que me tem um jogo? O que? O especial ele é tipo um ranqueado? É. Ah, bem melhor mano. É tipo internet? É tipo um ranqueado flex e solo, entendeu? O competitivo é solo e o flex é... Vai Coutinho. Não tem um jogo não, porra. Só por aí vai em hack aí e vai praticar vocês. Eu tenho medo que você comeu, né? Você tá na sala, brother? Não. É isso aí. Tanto mais especial ali. Se... É. Tanto mais especial ali, né? Tanto mais especial ali, né? Eu vou ver-tei, né? USTARES A A A A A A B T Má A B À A Bíblia. Eu vou ver. Um, um, um. Um, 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 do não. E eu vou banir anubis, vertigo e nook, mais só dois. Bane dois. O que? Eu tenho um aztek também que eu.. E o que? Aztek. Esse aqui. Não. Me lhe vá para fazer. Mare para fazer. Então bane. Bane o um. Eu vou rebez lá. É. Mas. Existe aqui. Eu vou banir o toque. E aí Agora olha só o nome do cara Que isso? Você deixa aqui pra você aprender Vamos no rock de like Para aí ué Não tem como É só pausar, né? É só pausar, né? Hehehe Caralho, 16 mil... Ah, tá NUZE Como é que o cara consegue dar um tiro? Eu decidi Alpi, véi Ah, trouxa, eu não matei o cara de Alpi Breno, atirar andando é de boa aqui? Não Acertar nada Não comprar nada não Caralho 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 Algumas Achei que tinha ido pro outro lado Eu vou botar esse chat. Todo mundo vira especialista, né, mano? Todo mundo vira especialista, né, velho? Mandando aquele carinha tiltado lá que é coach. Tem uma pra quê, Breno? Hã? É Wave. Wave? Todo mundo vira Wave nessas ordens. Ai, cacê. Ah, você não fez essa coisa? Devia ter feito isso, devia ter feito... Todo mundo sabe. Tá lá morto, tá ligado? Morto e falando. Se fosse bom assim, eu não estaria morto. Isso. Um. Ó, eu tô ficando assim, ó. Ó, eu tô bico. Caramba, mano. É claramente, né? Não dá pra jogar com você, não, né? Aqui é diferente. O cara apareceu. Mas você acha que eu tô trocando com esses caras também? Não sei, tá. Matalinga? O que que era eco? Isto e eco, né? Eu só troco, men. Dando um bala na cabeça de genita, esse prego. Ei, vitor, você é prego, gente. Ondeio essa laiazinha sua. Que bom isso, velho? Tá bom, que é amor? 3, né, time? Aloguei um triplex na cabeça de Breno. Ai, esse gelinho. Esse marginal Mano, a bomba tá comigo Caralho, não sei nem que eu mostro esse tiro A bomba tá comigo, véi Que pariu Eu não peguei ela no chão Acho que alguém jogou em mim, né, se eu for Vai ficar no Brasil Aí você acordou, né, Gemita? Tá doidão, né? Logo tu que vai alugar um triplex na minha cabecinha No máximo que tu vai fazer é sentar na minha cabeça Você vai sentar aí na cabeça, viu? Eu dei uma bala ali, eu não sei como foi que eu fiz isso Caralho, cara, já tava aqui já, véi Eu entendi com o cara igual maluco Vamos pro Brasil Eu vou voltar Eu vou voltar Tá na arma na cima? Tá na arma na cima? Não, tô vendo toda coisa aqui Deixa lá, meu tomo 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 Eles também estão vindo